O meu nome é Vivian, sou Supervisora Federal e estou muito feliz em receber a Sara Orgivene aqui conosco na tarde de hoje. Agora eu vou apresentar, tenho certeza que ela também vai apresentar, mas a Sara Orgivene já realizou diversos fatos conosco, entrevistas também que o nosso programa de presença é minha, ela é mentora de capital humano e eu desejo a todos vocês que têm uma ótima experiência conosco nesta tarde e uma ótima palestra. Então muito obrigada pela presença de todos e para a Sara Orgivene, muito obrigada também. Obrigadinho, vamos nessa, né? Muito bem, eu tenho um problema sério para dormir e eu morro de inveja de quem dorme, então quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa assim, eu atormento tanto a pessoa para a pessoa não conseguir dormir, porque eu não suportaria a inveja, tá bom? Então essa é a ideia, que a gente, que nós possamos ter esse momento aqui, um momento de reflexão, um momento de compartilhar, um momento de descoberta e principalmente um momento de carinho para conosco mesmo, né? Então quando a Vivian me passou o tema equilíbrio integral, falei, opa, só vai rolar esse negócio se a gente começar tirando uma fotografia da gente mesmo, de como que nós estamos rodando em relação a este equilíbrio. Então para nós darmos o start, eu vou pedir a vocês que vocês peguem aqui a primeira partezinha aqui, reflexões da roda da vida, e aí o negócio é o seguinte, eu vou acompanhar com vocês, à medida em que eu for lendo, eu vou pedir para que vocês atribuam uma nota. Gente, não é nada científico, calculado, a primeira pergunta eu dou 5, a outra eu dou 8, a média, né? Não, é intuitivo mesmo. Então a ideia é que vocês coloquem uma nota de 0 a 10, tudo bem? Então vamos lá. Número 1, dimensão intelectual. Faça agora uma reunião com você mesmo, seja bem sincero com você mesmo, não tem certo, não tem errado. Então vamos às perguntas. Eu vou fazer as primeiras perguntas, daí eu vou dizer, atribua uma nota. Então, pensando aí, respira um pouquinho, se conecta com a tua vida e vamos olhar para algumas dimensõezinhas dela. Desenvolvimento intelectual. Como é que está o meu desenvolvimento intelectual atualmente? Eu tenho dedicado um pouco do meu tempo para fazer uma leitura, para me autoconhecer, para expandir minha consciência? Eu tenho dedicado algum tempo para aprender uma nova habilidade ou adquirir um conhecimento que possa me interessar, para que eu seja uma pessoa com mais clareza, para que eu seja um profissional com mais solidez? A outra pergunta. Eu tenho buscado desafios os intelectuais que expandam a minha visão de mundo e que me façam questionar minhas crenças e perspectivas atuais. Então, de zero a dez, o quanto, que nota você dá para a área da tua vida desenvolvimento intelectual? Pode dar uma notinha aí. Vamos lá. Agora, olhando para a saúde e energia, tá? Ó, eu vou fazer umas perguntas. Não é para chorar, tá bom? Não é para chorar, não. Vamos lá. Como é que está o meu sono? Eu tenho conseguido dormir suficientemente para que eu consiga estar bem, sistematizar os aprendizados do dia? Como é que está a qualidade do meu sono? Eu tenho conseguido ter um sono repousante suficientemente para que eu possa me recuperar? Agora vamos olhar para a água. Eu tenho tomado água regularmente, como deveria, mantendo o meu corpo hidratado? E a minha alimentação? Tem sido uma alimentação saudável? Eu tenho procurado equilibrar nutrientes de uma maneira adequada para que eu possa prevenir a minha saúde, a qualidade da minha saúde? Outro ponto. Eu tenho ouvido o meu corpo quando ele sinaliza com alguma dor ou desconforto? Quando o meu corpo sinaliza com uma dor? Eu simplesmente vou lá, tomo um remédio e finjo que nada está acontecendo ou eu escuto a mensagem que ele está me mandando. De zero a dez, como é que você está rodando nesta dimensão? Saúde e energia. Vamos agora? Tudo bem até aí? Equilíbrio emocional. Muito bem. Eu tenho respondido ou eu tenho reagido às situações que me ocorrem? A reação é aquela coisa explosiva, emocional. O responder é me manter distante, escolher a resposta comportamental de acordo com aquilo que eu quero produzir. Então como é que está o meu equilíbrio emocional atualmente? Eu tenho lidado bem com o estresse e com as emoções desafiadoras do meu dia a dia. Eu tenho procurado conhecer os padrões e os gatilhos que me geram determinados desequilíbrios e que me colocam diante de uma situação de raiva, de medo ou de tristeza. Eu tenho adotado práticas para cultivar um equilíbrio emocional positivo? Essas práticas, elas têm funcionado para mim? Quanto eu estou comprometido em olhar para dentro, para o meu equilíbrio emocional? Pode dar uma notinha de zero a dez. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos olhar para a nossa dimensão da vida, de recursos financeiros. A minha situação financeira atual, ela está me trazendo tranquilidade ou ela está me trazendo preocupação. Eu tenho conseguido administrar os meus gastos de forma responsável? E aí eu também acrescento a seguinte pergunta. Em se tratando de gastos, eu tenho realmente comprado coisas porque eu preciso ou para fechar buracos emocionais? Eu tenho feito um planejamento financeiro para o médio e longo prazo para que me permita, dentro das minhas possibilidades e dentro do meu prazo, de acordo com essas possibilidades, a alcançar as minhas metas, os meus objetivos e realizar os meus sonhos? Tudo bem até aí? Vamos lá. Cinco. Contribuição social. Sabe aquela coisinha que faz bem ao coração? Eu tenho contribuído com o meu talento, com a minha inteligência, com a minha capacidade, para causas que considero importantes? Eu tenho dedicado algum tempo e energia para de alguma maneira me colocar a serviço dos outros? As minhas ações, elas têm gerado um impacto positivo? Ou plantado uma pequena sementinha positiva na interação com os outros, nas pessoas ao meu redor? Realização e propósito. Eu sinto que estou vivendo de acordo com o meu propósito de vida? Eu tenho ouvido efetivamente o que a minha alma deseja? As minhas ações diárias, elas estão alinhadas e congruentes com os meus valores e com as minhas metas? Eu tenho conquistado realizações que me trazem satisfação e me fazem sentir que eu estou no caminho certo como ser humano? Sete. Hobbies e diversão. Eu tenho reservado um tempo para me dedicar às atividades que me trazem alegria e diversão. naqueles momentos assim que eu possa recriar a minha força. Eu tenho me permitido momentos de lazer e descontração? Quem efetivamente escolhe os meus momentos de lazer? Sou eu de acordo com aquilo que realmente me faz bem? Ou eu acabo colocando isso na mão de outras pessoas? Plenitude. Eu sinto que a minha vida, ela é plena no momento, apesar dos percalços e desafios que nós enfrentamos, que eu enfrento, eu tenho experimentado mais momentos de alegria e de satisfação do que de tristeza e frustração? Como é que eu tenho olhado as adversidades que ocorrem na minha vida? Eu tenho olhado numa perspectiva que me ajuda a aprender, evoluir e crescer? Eu tenho feito escolhas que me aproximam do ideal de vida que eu desejo para mim? Será que eu estou congruente com as minhas escolhas? Pode dar uma notinha. Espiritualidade Se hoje acontecesse uma diversidade muito forte na minha vida Eu teria essa força, essa conexão com uma inteligência maior que me permitiria atravessar esta tempestade? A minha conexão espiritual está forte, está me trazendo paz interior Eu tenho dedicado tempo para práticas espirituais que realmente me nutrem As minhas crenças e valores espirituais estão guiando as minhas ações e as minhas decisões diárias Número 10 Pode dar uma notinha ali Número 10 agora Minhas relações sociais estão me trazendo apoio, alegria e um senso de pertencimento Eu tenho cultivado amizades significativas Eu tenho dedicado um tempo para me conectar com pessoas importantes para mim E fortalecer esses laços Pode dar uma notinha Relacionamento amoroso Por isso nós vamos separar o tímidos que tem com o tímidos que não tem Tá bom? Por isso é que ele está ali, tá? Então vamos lá Falando para o tímidos que tem, tá? Ó, liga aí Meu relacionamento amoroso está saudável Eu tenho investido energia para ter empatia Uma comunicação aberta e honesta com o meu parceiro Quando foi a última vez que eu preparei aquela surpresinha bacaninha, legalzinha De deixar frio na barriga, igual na época do namoro, né? Eu tenho tido sensibilidade para ouvir as demandas, as dificuldades e as dores do meu parceiro Eu sinto que meu parceiro e eu nos apoiamos mutuamente E somos partners no crescimento um do outro Beleza? Notinha aí Agora, para a outra aula, tá? Relacionamento amoroso Eu estou me permitindo conhecer novas pessoas E explorar a possibilidade de um relacionamento Ou eu estou me fechando por medo de me ferir Ou pelas sombras das experiências passadas Quando é que eu vou decidir colocar as minhas crenças e medos E me abrir as novas oportunidades de relacionamento E de fato, dar a mim a permissão E permitir que alguém especial entre na minha vida Pode dar uma notinha aí E por último, família Minha relação com a minha família é harmoniosa Eu tenho dedicado tempo e atenção para os meus familiares Eu tenho mantido a sensibilidade para os meus familiares Eu tenho dedicado um tempo para ter escuta ativa E planejar tempo de qualidade com essas pessoas que eu amo Como que eu tenho lidado com os desafios Que aparecem em virtude do convívio com os familiares Notinha? Beleza? Vamos lá? É? Então agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos lá para a matriz Todo mundo tem a rodinha? Agora a gente vai dar uma olhadinha Em como é que fica isso Então vamos lá, né? Quanto, que nota que você deu Vamos supor que você tenha dado 7 No teu desenvolvimento intelectual Marca um pontinho lá no 7 E aí nós vamos ver que figura impressionista Que vai surgir da nossa matriz E aí vamos lá Tem gente que já até fez a figura Já até pintou Olha, deu uma estrela aqui Quem aqui gosta de carro? Gosta de carro? Vamos imaginar que se você não tivesse que se preocupar com IPVA Com seguro, com nada Que carro que você compraria? É Uma BMW Que cor tua BMW? É Cinza da Porsche Cinza da Porsche Sabemos agora que você é um homem de muito bom gosto, né? Quem mais gosta de carro? Eu gosto Gosta de carro? Que carro você... Se não tivesse que pensar em nenhum problema? É uma Lamborghini E o teu? Um Porsche Um Porsche, né? Já que é pra querer, eu não tenho que me preocupar Não é? Muito bem Muito bem Mas gente, uma coisa é muito interessante, tá? Cada um de nós tem aí dentro da gente um imaginário de um carro O carro, ele traz conforto, ele traz segurança, ele traz mobilidade, ele traz status, não é mesmo? E olha, quanto nós estaríamos dispostos a pagar por este carro se dinheiro não fosse problema? Por quê? Porque é um bem que nós valorizamos, certo? Agora eu vou imaginar, eu vou pedir pra você imaginar aí o carro dos seus sonhos Não tem problema com dinheiro, com nada Você pode tirar o carro dos seus sonhos E você tá chegando na concessionária E você vê esse carro dos seus sonhos na concessionária E aí você olha, né? Aquela pintura brilhante, aquela linha maravilhosa Aquele painel, aquelas luzes, né? De frente, luzes traseiras Aquela coisa linda, aquela coisa bonita Aí você entra no carro Você sente aquele cheiro de carro novo Aquele banco, ele é tão maravilhoso que ele parece que te abraça Você olha aquele painel lindo, brilhante, aquela coisa maravilhosa Você liga o som, parece que você tá com uma orquestra dentro do seu carro Você liga o motor, aquele som do motor, aquela coisa assim Que você fala uau, né? Aquilo ressoa na alma E você vai sair da concessionária Rodando com esta roda que tem aí no teu desenho Não ia dar certo, não Ia meio capenguinha Ele ia meio capenguinha Esse é o ponto Tudo bem, gente? Entenderam onde eu quis chegar? Aqui? Entenderam? Imagina, né? Então, eu quis usar a analogia do carro Porque o que é um equilíbrio integral? É aquilo que te dá fluidez Se eu tenho, imagina uma roda com uma ponta muito grande E um recuo muito grande Ele vai dar o quê? Ele vai, vai, vai dando solavanco Talvez quem já dirigiu um carro com pneu murcho Sabe que a gente não vai muito longe, não, né? Então, gente Essa é uma reflexão muito importante Pra nós começarmos a olhar Pra dimensões da nossa vida E aí é a questão do que é considerado um equilíbrio integral Existe uma abordagem que muitos de vocês talvez já conheçam Que se chama a abordagem ou a dimensão biopsico-social e espiritual Esta abordagem, que é chamada a abordagem integral Ela entende que cada um de nós somos compostos por quatro dimensões Então, a primeira dimensão é a dimensão física Então, é o que nós trazemos na nossa genética Mas a dimensão física Ela é altamente impactada por questões de hábitos também Então, quantas pessoas, às vezes, você vê que tem uma tendência genética na família A obesidade Mas aquela pessoa se cuida, faz atividade física, né? Então, você pode vir bem bonitinho de fábrica Mas se você der uma descuidada em hábitos que não são tão saudáveis assim Você pode comprometer a tua dimensão biológica, tá? Que ela é tanto fruto do que você herda geneticamente Quanto daquilo que você faz conscientemente A segunda dimensão, a segunda camada É a nossa camada emocional Então, tem uma relação muito forte com o equilíbrio Com a nossa visão de mundo Com o nosso autoconhecimento Com a nossa habilidade de ressignificar Eventos desafiadores que acontecem na nossa vida Ressignificação nada mais é do que você dar um significado diferente Uma perspectiva diferente De repente, alguém poderia te dizer Ah, mas você tá de brincadeira Que você vai perder teu tempo Sábado à noite Ou sábado à tarde Assistindo uma palestra É uma perspectiva A outra perspectiva é Olha, eu tenho uma oportunidade de ir pra uma palestra Conhecer gente diferente Pessoas que também estão buscando o mesmo que eu Dá no mesmo Vocês estão aqui no sábado à tarde Mas a forma como você O ponto de vista que você olha Se o ponto de vista é favorável a você Se não for, lei dos dois pés Pegue os seus dois pés e muda o ponto de vista Pra ver se você enxerga alguma coisa melhor Entendeu? Diferente Entendeu? Se eu tô já, ah, sábado à tarde Que chato Tá Muda os dois pés Puxa, que bacana Eu vou poder conhecer pessoas diferentes Percebe? Perspectiva Essa dimensão emocional Ela é muito importante A outra camada De acordo com essa visão integral Biopsicossocial É a camada relacional, gente Que tem a ver com qualidade de relacionamentos Com contatos sociais Vocês podem perceber que hoje As pessoas vivem uma solidão atroz E parece que tá, né? Você tem cardápio ali de gente Eu tô falando de Tinder, né? Vai lá, passa Mas as pessoas nunca foram tão solitárias Então, como é que tá a energia De investir em relacionamentos saudáveis e edificantes Com raiz, né? E a outra parte da dimensão é a espiritual Então, como é que tá essa tua conexão Com algo que transcende aquilo que você consegue enxergar? Dentro desta abordagem do ser integral Qualquer alteração em uma dessas dimensões Altera todas as outras Tanto que você pode perceber Uma pessoa que quando ela tá sofrendo um assédio moral na organização Ok, é relacional Mas ela não é raro ela desenvolver algo no nível físico Uma doença física Psicosomática Somato, né? Somato, corpo Então, trazer pro corpo Por isso que quando se fala de equilíbrio integral Em que pese que nós não vamos realmente, né? Diante das condições Ter tudo muito certinho e redondinho na nossa vida Mas é muito importante nós observarmos as áreas de força E as nossas áreas que estão, às vezes, um pouquinho mais recuadinhas Então, vamos imaginar De repente, você tá com uma roda muito linda Mas a tua área da saúde, ela tá recuadinha Essas áreas mais recuadas Elas podem, se elas não receberem uma atenção Elas podem desvitalizar outras áreas Então, e isso pra tudo, né? Então, imagina que se você vai pra balada de segunda a sábado Que horas que você vai ter ânimo pra trabalhar? Agora, se você só trabalha, 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 trabalha E não cultiva amizades Como é que vai ficar, né? Esse lado de crescer e de se desenvolver por meio dos relacionamentos Então, o primeiro ponto Existem outras rodas da vida E você pode fazer a roda da competência A roda do trabalho, a roda da comida Você pode trazer essa metodologia Pra área que você deseja Eu escolhi esses itens Pra que a gente pudesse Pra que vocês viessem aqui E saíssem com algo mais personalizado Então, o primeiro ponto É enxergar É dar nome a E avaliar, né? O que que eu posso, de repente O quanto é esta área de anemia Tá impactando a minha roda Olha que coisa mais bonita isso aqui O quanto, quais são os meus pontos fortes Então, o primeiro ponto É ter clareza de como é que eu tô rodando Então, o que que é considerado Equilíbrio integral Ele é um conceito Que ele abrange a harmonia E o dinamismo Entre todas essas áreas Equilíbrio integral O equilíbrio integral é um conceito Que abrange a harmonia Entre diferentes áreas da vida Incluindo saúde física, emocional Social e profissional É sobre encontrar um estado de bem-estar Onde todas essas esferas Coexistem de maneira satisfatória Porque se nós deixarmos Uma dessas dimensões Sem cuidar Ela vai realmente Mandar uma conta Ela vai tirar uma energia E quando nós olhamos pra ela E nos conscientizamos Dos nossos ganhos Ao nutrir estas áreas E ao fortalecer Nós passamos realmente A ter um equilíbrio Um pouquinho mais Um pouquinho mais adequado Uma vida plena Pra que a gente possa Enfrentar as dificuldades Do dia a dia Porque a gente A gente não pode se enganar não Se nós estamos aqui nesse plano É pra aprender, né? É pra rebolar É pra aprender É pra... Eu fico pensando assim Eu sempre fui muito teimosa, né? E uma coisa que eu tenho pedido é Deus, me permita aprender Quando... Na primeira vez Porque quando a gente Fica esperneando E negando Aquele evento Por que isso foi acontecer comigo Nós só estamos nos desviando Do verdadeiro propósito Que é O que aquela situação nos traz Que competência Que essa situação Está nos oportunizando Desenvolver Ah, porque o meu chefe Onde já se viu Cococó O meu chefe É um desrespeitoso Cococó Cococó O meu chefe Cococó Cococó Só tu me desviando Se eu começo a perceber Que a habilidade O relacionamento Com uma pessoa difícil Essa situação Está me oportunizando Desenvolver Quem é que cresce? Sou eu Enquanto eu fico Cococó Cococó Com o pé do outro O outro Cococó Onde já se viu Onde já se viu Só estou me desviando Da verdadeira lição A gente só se prepara Quando você tem algo Muito inesperado Muito lindo Muito sofrido Você se estiver dançando Na festa Você não vai Você não vai Parar Para ter um novo Passar Aquilo é tudo É necessário Uma cultura Para você Ficar mais alerta Porque o emocional É o fundo De tudo É Se você tem Espirit É Para você ter Espiritualidade Quando você Afeitada emocionalmente A volta Os tempos De clínica Olha só E aí Você se volta Para alguma coisa Porque é muito Violento Fortíssimo É muito violento E tem Me desutilizado Por uma decisão Minha Não foi decisão De outra E não foi minha Então Eu Comendo menos Comigo Foi Eu precisei ter algo Muito forte Para questionar O que Deveria ser questionado E não Questinho É Questõezinhas Que estavam ao redor E me desviavam Do foco principal Mas você não é instruída É É É Uma descoberta Que ela é doida É Porque todo Esse encaminhamento Na verdade É o autoconhecimento Mas não tenha dúvida O drama do autoconhecimento É que a caixa preta Que a gente traz Acorda o dedo Para a gente Mas não tenha dúvida E Mas olha A beleza Sabe É A sua escolha Diante disso Porque Não é o fato Da pessoa ser submetida A esse tipo de situação Que ela vai crescer Ela escolheu crescer Houve uma escolha De um crescimento De um florescimento E é muito doído É muito doído Por isso é que Realmente O convite aqui Neste equilíbrio É Como estou olhando Para as adversidades Gente Porque Se nós pegarmos O budismo Com as quatro nobres verdades A primeira nobre verdade É a verdade do sofrimento Então nós estamos aqui E o sofrimento O budismo traz Como um elemento De lapidação Mas é doído É isso Não tira a dor A segunda nobre verdade É entender A raiz Desse sofrimento Pode ser Uma cegueira Um apego Nós vivemos Numa sociedade Do ego O quanto Eu vinha conversando Com o Daniel Nessa questão do ego O quanto Nosso ego Nos faz sofrer E nos aprisiona Então a segunda nobre verdade É entender A raiz Desse sofrimento É uma crença É um apego É o que é que está ali Mas é o que você está falando É tudo ir para dentro A terceira nobre verdade Decisão A decisão Ela envolve Uma cisão Se eu Eu vou escolher Aprender Ou eu vou escolher É Espernear E me vitimizar Isso é muito Falando é fácil Gente Mas quando você está diante De uma situação Que te desestrutura Isso é muito profundo E a quarta nobre verdade É o caminho da ação Então Quando nós olhamos para isso Exatamente O equilíbrio Ele Ele se manifesta Em como você olha Com amorosidade Para isso Quantas pessoas Passam Por situações Desestabilizantes E se revoltam E colocam a culpa No mundo E quantas pessoas Passam Por situações Desestabilizantes E se tornam Muito mais Generosas Sensíveis Empatas Não é E diminuem Como ela Como ela colocou Você diminui Os pontos Periféricos E foca naquilo Que realmente Tem essência Então É muito complexo E muito profundo Esse Pois não Nós somos seres humanos E nós não precisamos Passar pela Toda pessoa Passou Porque Nós não estamos Só pela prática A gente também Pena E observando Mas claro que Alguns de nós Precisamos sofrer Estar nesse ponto Que a senhora falou De poder ter um status Poxa Foi um ponto de mim Ou foi embora Faz como um nível individual Mas não preciso Para disso Eu preciso Ter uma visão Claro que o nosso mundo É um mundo Vamos dizer assim Um gasto de expressão Sobimento E é isso Que morre A mente humana Fazer as coisas E não importa De ver errado E não repetir Sobimento Mas também Existe o outro lado Ver Sempre lá Com o título As coisas e fatos Porque sempre tem Sempre tem O que é o motivo As coisas e fatos E é isso Que você Chama a atenção Aonde O problema Se diferenciar O difícil O negativo Se tem O que é 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 É o poder É o poder Do aprendizagem Exato Não é? É o que é o contexto Dessa forma Porque Quando você agradece Tudo abre O caminho Você Aconteceu um impacto Negativo Você bateu Em um carro Esse carro O que é o que é o lugar De ser Que não é O que é o que é O que é o que é É o que é O seguinte O que é 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 A direção de mudar o cenário, de mudar a velocidade, de mudar o carro para ele mudar o perfeito, na viagem, enfim, fazer o planejamento. Esse momento, eu penso que pode ser diferente. Isso é... Se alguém já tem alguma espiritualidade, porque você tem a humildade de conhecê-lo, e de agradecer, e deixar de ser uma coisa mais tarde. Isso não é... Normalmente, principalmente de outros, você não tem isso. É, cada um tem o seu caminho, né? Eu acho que, por exemplo, ao contrário do sol, você vai, eu aprendi sentindo. E eu acho que foi maravilhoso, sabe? E cada um tem a sua maneira. Eu acho que a espiritualidade te dá uma verdade. Traz esse poder do aprendizado, da ressignificação e do ser apreciativo. Gente, hoje, nas escolas, se ensinam as crianças a fazerem o exercício das três bênçãos, que é nada mais do que você fortalecer a tua percepção aquilo que é bom. Porque o nosso cérebro, ele é um velcro para coisas ruins e ele é um teflon para coisas positivas. Então, quando você trabalha com esse exercício, você se reconecta com três coisas, assim, do teu dia. Não é, ah, ganhei na loteria. Não! Nossa, como foi legal aquele momento que você veio se apresentar para mim e eu me senti tão feliz que a gente estava conversando. Esse foi um momento de, uma benção, um momento de agradecer, né? Esse cérebro apreciativo é algo que realmente é importante nós desenvolvermos. E não tem nada que ver, gente, com uma coisa que é muito nociva, que é a positividade tóxica. A positividade tóxica, pelo amor de Deus, saiam correndo e gritando como se um lobisomem estivesse ao encalço de vocês. Porque isso é nocivo. Agora, a aceitação, ela gera um movimento. Gosto do que está acontecendo? Não, eu não gosto. Mas eu tenho... A aceitação é um domínio. A aceitação é como o princípio do GPS. Para você ir para algum lugar, o GPS primeiro localiza o ponto que você está dos resultados para depois trabalhar a rota. A aceitação da movimento. Enquanto eu não tenho aceitação, enquanto eu estou negando, enquanto eu estou olhando numa perspectiva de dor e sofrimento, eu estou prisioneira. O entendimento liberta, não é? O entendimento, o perdão, eles libertam. Então, esse é um ponto que é muito interessante. O que a gente carrega, né? O que a gente carrega na bagagem? Quanto se a gente fosse... Quem viaja muito sabe disso, você chega, você tem que abrir a mala, tirar tudo, limpar e tal, né? E isso também na nossa vida emocional. Quanta coisa... Outro dia eu estava ouvindo uma conversa de duas senhoras, que uma dizia, se orgulhava de não falar com uma fulana de tal há mais de 35 anos. E daí quando uma perguntou, né? Mas por que vocês não se falam? Olha, eu nem lembro. Mas eu me orgulho de não falar mais com aquela... Gente, que prisão! Não! Não, né? Agora, quando a gente... Eu vou trazer pra vocês uma perspectiva que nós trabalhamos na questão realmente da prática mesmo, da gestão pra ação mesmo, né? Quando nós falamos nessa questão de construir uma vida mais apreciativa, com entendimento, com profundidade, olhando pras situações que a vida nos coloca e, às vezes, nós somos mesmo... A vida traz situações de perdas de pessoas que amamos, perda de trabalho, né? Coisas que estão fora do nosso controle. E aí é que eu gosto muito do estoicismo, porque a primeira coisa do estoicismo é a dicotomia do controle. Então, o que que é a dicotomia do controle? Eu ter a clareza daquilo que eu posso controlar, porque está sob meu domínio. E o que que é a única coisa que eu posso controlar? As minhas emoções, como eu escolho entender aquilo e como eu escolho reagir. O resto tudo eu não controlo. O que vai acontecer na vida, se alguém vai cruzar o meu caminho e bater no meu carro dos sonhos, se meu chefe vai resolver, ao invés de um feedback, me dar um ataque de desqualificação, não está sob meu controle. Então, quando eu tenho a clareza do que está sob meu controle, eu ajo sobre o que está sob meu controle. Quando algo está fora do meu controle, o que é o que eu posso fazer? Como é que eu vou escolher? Responder. Porque responder é diferente de reagir. Reagir, eu estou no meu sistema limbo e cooperante, eu estou no meu automático, tá? Então, eu estou lá com o meu carro dos sonhos, né? Aí vem um desavisado, não dá certo, aí entra na minha frente e eu reajo fazendo um belo gesto, né? Que quando ele olha para mim, ele sabe exatamente o que eu estou desejando a ele, né? Isso foi uma reação. Agora, é muito interessante, gente, trazendo à luz do que vocês dois falaram, eu gosto muito de um constructo que é da psicologia, que ele se chama locus de controle. Vocês já ouviram falar desse constructo, locus de controle? Bom, locus é local, né? Controle, quem é que está na direção, quem está no comando. Então, você pode perceber, o locus de controle é uma espécie de um filtro que nós colocamos, uma lente que nós colocamos no nosso olhar, né? Nós temos pessoas que têm uma tendência a um filtro de locus de controle mais externo e outro locus de controle interno. Então, observem o que tem em comum nessas afirmações. Bom, eu não cresço na minha empresa porque ninguém reconhece o meu trabalho. Eu não desempenho melhor porque o meu chefe, ele nunca chegou para mim e me deu um feedback de onde eu poderia melhorar. Eu atrasei o relatório porque você não me falou quando é que era para entregar, tá? Se as pessoas que convivessem comigo fossem mais delicadas e dóceis, eu seria também uma pessoa muito mais fácil de conviver, tá? O que é que tem em comum nessas afirmações? A culpa nunca é dela, a culpa é sempre do outro. São pessoas, gente, que têm locus de controle externo. Elas se percebem sempre como vítimas da situação. Daniel e eu somos professores e eu me lembro de uma turma que era recém, ia dar prova, né? E aí um aluno perguntou, professora, a prova está difícil? Eu falei, locus equivocado. Reformule a pergunta no locus adequado. Professora, como eu posso fazer para me preparar para a prova? Ai, lindinho! Aí sim, né? Então, a prova está difícil ou não, né? Então, o que é o locus interno de controle? Ele tem uma passagem que eu gosto muito, que era uma vez, em que um jornalista, ele comprava sempre revista na mesma banca de jornal. E um dia ele foi com um amigo lá nessa banca e pediu o jornal, na época do jornal ainda, que existia, né, gente? Os mais novos aí nem viram o jornal impresso, né? E aí... Existe, né? Tem, mas existe. Ele, o jornalista, o jornaleiro pegou o jornal, jogou o jornal, jogou o troco. O jornalista pegou o jornal, pegou o troco, agradeceu, desejou um bom dia e seguiu adiante. O amigo dele ficou indignado, ele falou, não, cara, parece o Daniel, cara, fala sério. Você sempre, você sempre vem comprar aqui, jornal aqui? Ah, eu venho mais perto de casa, né? E esse jornaleiro, ele é sempre grosseiro assim, como eu vi ele tratar? É, eu procuro ser, ele é desse jeito, é o jeito dele. E você sempre delicado e elegante, como eu vi você agir agora, ó, parece o Daniel. É, eu procuro ser assim, eu procuro manter a elegância, eu procuro ser educado. E o amigo indignado, mas por quê? Que você procura ser tão elegante com alguém que é tão rude e grosseiro com você? E o jornalista responde, porque eu não quero que ele decida como eu vou agir. Isso é locus interno de controle. Então, o que que acontece, né? Quando nós temos esse locus, nós conseguimos entender que entre um estímulo e uma resposta, existe um espaço de escolha. E é nessa escolha que eu posso falar, não, pera lá, que bom que eu tô nesse plano ainda, e não foi hoje que eu fui ver Jesus, né? É uma escolha. Então, gente, isso é muito bacana. Quando a gente começa a começar, o locus interno, ele ajuda muito a tirar a gente de reações automáticas. Porque você passa a escolher o teu comportamento e olhando que resultado aquilo vai te dar, né? Então, é muito fácil. Agora eu acho que eu arrumei um problema pra vocês, porque depois que a gente conhece o locus externo e interno, aí vamos sempre dar uma olhadinha na chave, né? Pera lá, será que eu tô com o locus externo de controle? E se vocês observarem, as músicas, culturalmente aqui no Brasil, isso é muito favorecido. Outro dia eu ouvi uma música, ela é antiga, mas era um pagode. E o pagodeiro cantava assim, mal acostumado. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então, volta. Sem você, não posso ser feliz. Se o sujeito... Não, se tivesse o locus interno, não tinha pagode. Mas ia ser mais ou menos assim. Olha, eu me permiti ficar mal acostumado com os seus carinhos e com a sua atenção. Se você quiser voltar, você vai ser muito bem-vindo. Se você não quiser voltar, eu vou continuar por aí encontrando possibilidades pra sorrir. Acabou o pagode, né? Essa música de Itapau do Arapeta. Ah, é? Não, a musiquinha até que é legal, né? Mas na hora que eu olhei o locus, eu falei, Jesus! É, então... Mas é um ponto assim interessante, gente. Mas esse é um aspecto que... Pois não. Não, não há um pedaço. Não há um pedaço que eu estou louco. Mas o que eu vou deixar lá de volta? Não há um pedaço. Não há um pedaço. Ah, meu Deus do céu! Mas essa... É só pedaço pra você. Não há um pedaço. Você vê, é externo, gente. Então esse locus ele é muito legal porque ele nos ajuda a mobilizar os poderes que todos nós temos e que de alguma maneira nos coloca como protagonista da nossa própria história. Isso é importante, né? Então o que ajuda no protagonismo da nossa própria história? Primeiro, o poder da clareza, né? Então dominar, dar nome significa dominar. Quando eu tenho a clareza sobre os meus padrões, sobre o meu piloto automático, sobre as minhas reações e eu começo a trazer isso numa outra perspectiva de uma escolha, eu consigo realmente escolher o meu comportamento. Então vamos supor, né? Isso é o tempo todo. Vamos imaginar que você está num aeroporto, você precisa ir embora, você chama um táxi e o motorista por alguma razão acaba sendo grosseiro e você acaba brigando com o motorista e tal. Aí você pergunta, gente, qual é o meu propósito? É doutrinar essa pessoa ou é chegar em casa? Eu quero chegar em casa. Então o que é que eu quero produzir com isso? Trazer mais consciência. Então quando você trabalha, né? Quando nós saímos um pouco e começamos a nos observar, a nos ouvir, nós temos lá o poder da clareza. O que eu quero com isso? Tá? O que eu quero apontando o dedo do meio para o motorista que me cortou? Que resultado eu quero produzir? Vocês já pararam para perceber que eu não sei quem é o outro? Eu não sei em que estado mental e emocional está aquela pessoa? Às vezes eu posso, sabe, se naquele momento eu escolhesse uma resposta, se eu desse uma resposta comportamental de dizer, olha, vai amigo, né? E não no sentido de ir lá cutucar onde já se viu, eu poderia, eu estou mudando todos os quadros para frente ali da vida. Então o que eu quero com isso? O que eu quero em falar uma palavra desqualificante para alguém que não vai construir? O que eu quero em falar para uma criança, ó, você está feia, porque você é feia. O que eu quero produzir com isso, gente? O que eu quero produzir com uma atitude grosseira? Então a clareza, o que eu quero? Entender o que eu quero fazer ajuda muito a escolher o foco e entender e se manter congruente no caminho. Poder da clareza. O que eu quero? A clareza é a luz que ilumina o caminho. Entender com precisão o que se quer alcançar é o ponto de partida para empreender a jornada. A clareza proporciona foco, define metas tangíveis e permite uma visão nítida do que se deseja realizar. Poder da estratégia. Como vou fazer isso? A estratégia é o plano de ação que transforma a visão em realidade. Nutrir olhar estratégico também é essencial para superar desafios. Valer-se das oportunidades e navegar eficaz e confidentemente em direção aos objetivos. Então essa clareza, ela é muito legal. Então olha só, adoraria emagrecer, ótimo, mas qual é a clareza? Como é que está o padrão de alimentação? Não tem hora para comer, come porcaria. Vai como, né? Então vamos lá, como é que está o hábito? Vai doer, vai listar lá. O que você está fazendo? Porque no momento que você lista e que você dá clareza, você passa a trabalhar naquilo e você passa a dominar. Outro poder muito bacana é o poder da estratégia. Então como é que eu vou fazer isso, né? Qual é o caminho? Belo dia, eu atendi a uma associação Brasil aqui em Fortaleza, né? E chegou uma situação que eu tinha conduzido dentro da área da gestão o que eu podia. E aí liguei para o Daniel e falei, Ai Daniel, olha, eu tenho um pedido para fazer para você. Você pode dizer que não, mas eu precisava tanto que você dissesse sim, porque era trabalho voluntário, para fazer o planejamento daquela instituição. E aí ele disse sim. E nesse momento lá, eu aprendi duas frases que fazem diferença para mim até hoje, que eu quero compartilhar com você, que veio dele, né? Quando a gente fala na clareza e no que eu quero, qual que é o meu propósito, né? Olhando aqui para a minha roda da vida. O que é que eu estou fazendo, que eu não deveria estar fazendo, que está me gerando dor, desequilíbrio, não é? E o que é que eu não estou fazendo, que eu deveria estar fazendo para ter uma vida plena, saudável e equilibrada. Porque, gente, a mudança não é só o que eu vou abraçar, mas é o que eu preciso também deixar ir. Então, muitas vezes, na questão da estratégia, não é só o que eu vou fazer, mas o que é preciso que eu libere para abrir essas áreas de manobra. Então, a estratégia, ela é muito relacionada aqui com o como. Poder da disciplina É o poder que mantém o foco e a consistência, mesmo diante de desafios e distrações. Permite o comprometimento com o propósito, promovendo a resiliência necessária para superar obstáculos. Ao cultivar a disciplina, é possível transformar intenções em ações concretas, levando a uma vida mais equilibrada e satisfatória. Muitas vezes, a gente acha que tudo dá para pôr na conta da motivação, não é? O que é uma motivação? Ah, eu estou motivada para aprender inglês, eu estou motivada para emagrecer, eu estou motivada para sair, acordar às 5 da manhã e correr. Eu tenho um cliente que acorda 4 horas da manhã e vai correr, gente. Acordar às 4 horas da manhã, eu não sei nem como é meu nome. O dia inteiro eu vou me arrastar, né? Mas olha aí, motivação. Muitas vezes, nós achamos que colocamos tudo na conta, a nossa mudança positiva na conta da motivação. Acontece que a motivação, ela precisa vir casadinha com a disciplina. Porque a motivação, ela é um impulso para a ação. Mas se você não tiver a disciplina, você não mantém o ritmo da caminhada. Então, a disciplina, ela é um ponto, é um poder muito importante que traz foco e traz consistência. Porque hoje, nós vivemos num mundo com muitas distrações. Muitas, muita coisa para desviar a gente daquilo que a gente realmente quer fazer, do nosso propósito, pulverizar a nossa energia. Então, uma mudança estratégica na nossa vida, para trabalhar a questão da integralidade, é importante ter a clareza. O que eu quero mudar? Como é que eu quero chegar aqui? Qual é a disciplina? Adotar a disciplina, porque ajuda na estratégia. Decidir porque as escolhas, o tempo todo nós fazemos escolhas. Poder da decisão Quando eu vou fazer isso, a decisão é o ponto de virada que inicia a implementação do plano. A definição de prazos claros e a implementação de sistemas de acompanhamento e controle garantem a responsabilidade e ajustes contínuos para atingir o propósito estabelecido. Poder da congruência O que eu ganho ao fazer isso? A congruência interna refere-se à harmonia entre ações e valores pessoais. Quando as ações estão alinhadas com o que é verdadeiramente importante, cria-se uma sensação de integridade e realização, reforçando a motivação intrínseca. Para vocês estarem aqui hoje, quantas coisas vocês abriram mão? É uma escolha. Só que a nossa escolha vai criando as situações ali para frente. E uma outra coisa que é muito importante para que as mudanças e para que a gente possa trabalhar o equilíbrio, mesmo o integral, é o poder da congruência. A congruência, nas organizações, nós chamamos muito a questão de que a fala acompanha a ação. A nossa congruência é, aquela mudança que você vai fazer, ela está congruente com o que você realmente quer? Aquele caminho que você vai fazer, ele está congruente com o desejo do teu coração? Eu tenho um amigo que o pai dele queria muito, muito, muito que ele fizesse medicina e fez uma pressão muito forte para ele fazer medicina. E ele fez medicina, ele se formou em medicina e quando ele terminou, quando ele estava com o diploma, ele disse aqui, está aqui pai, isso é para você. Agora eu vou fazer o que eu quero. E ele foi ser diretor de teatro. Então, é uma coisa assim, quantas vezes a gente perde tanta energia para fazer uma coisa que não é aquilo que a nossa alma está pedindo. Então, escutar a si mesmo é um ponto, é um desafio, porque essa coisa de escutar é outra coisa interessante. Escutar hoje, a escutativa hoje é uma habilidade muito rara. As pessoas querem falar, 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 às vezes até fazer concurso de desgraça, né? Você chega para mim e diz assim, ah, eu estou com dor no pé, eu falo, ah, isso não é nada. Meu Deus, hoje eu acordei que não conseguia me mandar, né? E aí, você que só queria um acolhimentozinho, vai ter que escutar meia hora de... né? Só que, e aí nós pensamos que ouvir significa estar em silêncio, da boca. Mas não é só o silêncio, o mais desafiador para a gente fazer, para a gente poder ouvir, qual é? O silêncio mental. Porque, às vezes, você não está falando nada, mas você também não está se ouvindo, porque tua mente está gritando, está gritando, né? E aí, vamos lá, o poder do aprendizado, né? É, entender o que está acontecendo, o entendimento, ele liberta muitas dores. Agora, a pergunta é, né? Quantas vezes nós focamos na negação, ficamos teimosos, colocamos a culpa no outro e nos desviamos do primeiro propósito, né? Que é o aprender com aquilo. E como vocês dois trouxeram uma coisa que é muito bacana e aí dialoga muito, tem um princípio da programação neurolinguística que diz assim, não existem fracassos, o que existem são resultados. Se você está tendo um determinado resultado, que afasta daquilo que você gostaria de ter, é um convite para você rever as estratégias e o teu comportamento e a tua postura diante daquela situação. Então, é muito interessante nós olharmos, né? Eu estou apreciativo, eu estou me permitindo aprender com este resultado, não é? Eu estou realmente expandindo a minha consciência, expandindo o meu entendimento, eu estou libertando as minhas dores. Tem uma fala que é muito interessante. Enquanto nós não aprendermos a lição, ela vai continuar aparecendo para a gente, de tantas e tantas outras formas, né? Vocês já ouviram falar do princípio 80-20, que é um princípio de Pareto? O princípio 80-20, também conhecido como lei de Pareto, sugere que, em muitas situações, 80% dos resultados provém de apenas 20% das causas. Em outras palavras, uma fração pequena das ações ou esforços é responsável pela maior parte dos resultados. Por exemplo, na vida pessoal, pode ser que 20% das suas atividades, como exercícios físicos regulares e uma alimentação saudável, gerem 80% dos benefícios para a sua saúde e bem-estar. Esse princípio nos ensina a concentrar nossos esforços nas atividades mais impactantes, permitindo que utilizemos nosso tempo e energia de maneira mais eficaz para alcançar resultados significativos e satisfatórios em nossa vida. Esse menino é louco de inteligente, porque ele fala assim, ô meu irmão, para que você vai ficar gastando energia com tanta coisa espalhadamente? Porque se você parar para pensar, e se você atuar em 20% das causas, você vai impactar positivamente 80% dos seus resultados. Então, quando nós trazemos a questão do equilíbrio integral, digamos que você fez aí a tua roda da vida e ficou assim anêmico. Relação social, saúde, ficou alguns pontinhos assim mais recuadinhos. Gente, se nós começarmos a atuar sobre todos eles do mesmo tempo, quanto tempo a gente vai ter a motivação e a disciplina? Se você arrumar um monte de coisa para fazer com tudo que você já tem para fazer, pode ser que a gente perca essa intensidade. Então, olhando para a tua matriz da roda da vida, qual ponto que você observa que se você nutrir, que se você fortalecer, vai te dar um impacto ainda mais positivo, vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais plenitude, e vai te trazer mais satisfação. Então, o pareto, ele tem um olhar muito estratégico. Então, ao invés de você ficar cuidando de pequenas coisinhas, foca naquilo que interessa. E que aquilo que você focar vai desenvolver, vai te trazer muito mais fortalecimento e ânimo de uma maneira geral. Então, quando nós vamos nessa questão do equilíbrio integral, não é achar que tem que estar tudo lindo, maravilhoso, 100%, mas é o seguinte, qual mudança significativa que se eu trouxer na minha vida, eu vou impactar com maior... vai trazer mais reflexos. Então, de repente, hoje, você pode dizer, olha, eu estou querendo subir na carreira, então talvez seja o momento de desenvolver o intelecto, buscar uma nova competência, não é? Então, sempre olhando para aquilo que você quer. O princípio 80-20, ele é muito bacana nesse sentido, tá? Então, é olhar para a tua vida e se perguntar, qual é o ponto que, se eu mudasse, eu traria um resultado que impactaria todas as outras dimensões. E tem um outro instrumento que a gente usa muito, uma ferramenta que a gente usa muito na gestão para incentivar essa questão da mudança, que é a matriz de ganhos e perdas. Então, a matriz de ganhos e perdas é assim, tá? Vamos imaginar que eu estou vendo que eu estou aqui com a área do equilíbrio emocional está lascado. Dei aqui, vamos supor que eu tenha dado aqui um 4. Eu ando muito nervosa, estou conseguindo lidar com o estresse, esse povo todo está me aborrecendo, né? Aquela coisa assim. Até porque a gente vive em tempos tão tranquilos, né, gente? Que ter estresse é quase um luxo, né? Então, vamos lá. Matriz de ganhos e perdas. Estou me sentindo, estou perdendo o equilíbrio, estou me irritando fácil, estou sendo, estou dando respostas grosseiras, estou impactando meus relacionamentos, eu estou percebendo que meu time na empresa está afastadão de mim porque ninguém quer levar patada, hipoteticamente. Matriz de ganhos e perdas. O que é que eu posso perder no curto, no médio e no longo prazo se eu continuar rodando com esta grosseria? Então, quando você começa a se perguntar se eu continuar, né, descuidando da minha alimentação ou do meu sono, se eu não for procurar um médico para ver porque está acontecendo isso, ou então, se eu realmente me isolar de alguma maneira que meus amigos vão se afastando de mim. Então, o que eu posso perder no curto, no médio e no longo prazo? Essa pergunta, ela te leva a desenhar um cenário, tá? É lá que você quer estar? E aí, você pode também perguntar, muito bem, o que que eu posso ganhar no curto, no médio e no longo prazo se eu implementar agora uma pequena mudança, né? Então, você vai criando cenários e esses cenários vão te ajudando a ter esse convencimento interno. Agora, uma coisa que é muito legal que eu quero trazer para a gestão também, já falamos, né? Então, uma coisa que é bacaninha. Da área que eu venho, que eu estudo, a gente trabalha muito o poder das perguntas. Perguntas impulsionadoras Ao olhar para a sua roda da vida, quais 20% das áreas você acredita que, se melhoradas, trariam 80% de melhores resultados para seu bem-estar geral? Se você pudesse focar seus esforços em apenas 2 ou 3 áreas da roda da vida, quais seriam e por quê? Quais pequenas mudanças em sua rotina diária poderiam trazer os maiores benefícios para a sua satisfação e realização pessoal? Ao olhar para a sua roda da vida, em quais áreas você investe muito tempo e energia, mas não vê resultados proporcionais? Imagine que você pudesse melhorar drasticamente apenas uma área da sua vida neste momento. Qual seria e como isso impactaria positivamente outras áreas? Porque as perguntas, a resposta, eu vou te dar resposta de acordo com aquilo que eu já sei, né? A pergunta, ela estimula o cérebro a buscar campos que ainda não tinha olhado. Então, algumas perguntinhas assim, só para a gente refletir, né? Pois não. A mais importância e a mais importante das perguntas é que ela te leva a descobrir as coisas que você está buscando isso aqui. Se você faz perguntas equivocadas, não chega. Não chega. Não é pela pergunta que você vai fazer, porque a resposta é mais simples. É a pergunta que gera essa mudança, né? É essa pergunta que impulsiona a mente, impulsiona o coração, que traz insights. Então, isso é um negócio muito legal. A pergunta que a gente trabalha nesse sentido não é nem uma pergunta para ser respondida, né? É uma pergunta para ser refletida. Exatamente. Você não tem que responder. Você tem aquela pergunta, quando vem a pergunta matadora, parece que as conexões neuronais se juntam e a pessoa tem um insight. Então, eu separei aqui umas perguntinhas, que é assim, ao olhar para a sua roda da vida, quais 20% das áreas você acredita que, se melhoradas, trariam 80% de melhores resultados para o seu bem-estar em geral? Se você pudesse focar os seus esforços em apenas duas ou três áreas dessa roda da vida, qual você escolheria, né? O que você está enxergando que você pode perder? E se você colocar um carinho nelas, o que você enxerga que você pode ganhar? Quais pequenas mudanças você está disposto a fazer para ter esse benefício? E é o olhar para a área da vida, né? Quais as áreas que você investe muito tempo e energia, mas não vê resultados proporcionais? Imagine que você pudesse melhorar drasticamente apenas uma área da vida nesse momento. Qual você investiria? Princípio 80-20. Agora, gente, uma coisa que é muito interessante, e aqui a gente já vai indo para os nossos momentos finais, é que toda vez que nós implementamos uma mudança, ou desejamos implementar uma mudança, existem, eu quis trazer para vocês aqui, a teoria do campo de forças do Kurt Lewin, que ele diz o seguinte, né? Tudo é dinâmico, e tem fatores internos e externos envolvidos. Forças impulsionadoras são aquelas que promovem e incentivam a mudança. Elas podem ser motivadas por fatores internos, como a necessidade de crescimento pessoal, ou externos, como a pressão do mercado ou a busca por inovação. Essas forças ajudam a criar um ambiente favorável para a implementação de novas ideias, comportamentos ou processos, facilitando a transição de um estado atual para um estado desejado. Forças restritivas. Por outro lado, as forças restritivas são aquelas que dificultam ou impedem a mudança. Elas podem incluir resistências internas, como medos, hábitos arraigados ou falta de confiança, bem como barreiras externas, como políticas organizacionais ou limitações de recursos. Essas forças tendem a manter o status quo e podem criar um ambiente de resistência que precisa ser superado para que a mudança ocorra. Então, a ideia é que quando nós resolvemos implementar uma mudança, essa mudança, ela tem forças que nos impulsionam, porque nós queremos realmente ver aquilo acontecer, nós desejamos aquilo, mas existem forças que nos restringem, e são forças muito que têm um poder danado. Por exemplo, eu tenho uma preguiça social violenta, violenta, eu até gostaria de estar mais perto dos meus amigos e tudo, cara, mas eu tenho muita preguiça. Então, tem um convite, vamos sair? Vamos sair. Essa é a força impulsionadora, querem estar com os amigos, é muito bacana. Qual que é a força restritiva? preguiça. Ai, que preguiça, né? Ai, como é bom ficar em casa coçando a barriga do Theo, assistindo uma sériezinha, né, de pijama. É uma força restritiva. Então, o que que acontece? Para quem não sabe, o Theo é meu filhotinho, é o meu filho cachorrinho. Então, o que que acontece? Por que que é importante, de novo, a coisa da clareza, tá? As forças impulsionadoras, elas têm uma relação muito forte, olha, são aquelas forças que promovem, que incentivam a mudança. Então, essas forças, elas são os fatores internos, onde você tem uma necessidade de crescimento pessoal, ou então, de repente, você quer fazer uma nova faculdade, porque você quer continuar crescendo no trabalho. Então, essa força impulsionadora, ela tá muito ligada com o teu desejo. Mas, o que que acontece? Muitas vezes, nós perdemos um pouco da disciplina no meio do caminho, porque nós não temos a clareza das forças restritivas. Então, as forças restritivas, elas são aquelas forças, nossa gente, vocês não têm que enxergar nada, que dificultam a mudança. Então, elas podem ser alguma resistência, ela pode ser um medo. Então, vamos lá. Você tá doido pra fazer uma palestra na empresa, porque, puxa vida, você aprendeu uma coisa nova, vai ser tão legal, passar isso pras pessoas. É a tua força impulsionadora. O que que poderia ser uma força restritiva? O medo da crítica, a timidez, a timidez é medo da crítica. Ah, não, mas eu não vou fazer, porque, o que que as pessoas vão pensar? Então, toda, por que que eu trouxe isso daqui? A ideia é que, quando nós vamos implementar uma mudança, é ter a clareza dessas forças, tanto aquelas que nos impulsionam, quanto aquelas que nos restringem. Por que que eu, por que a importância da clareza dá que nos restringe? Por que que é importante que eu tenha clareza? Exatamente. Porque, quando eu enxergo, eu posso criar estratégia para enfrentar. É diferente de quando eu percebo que parece que tem uma coisa que não vai, sabe? É como se você estivesse lidando com algo que é oculto. E quando você põe exatamente isso no papel, você consegue criar estratégias para tirar força dessas forças restritivas. Inclusive, porque às vezes a gente tem ganho positivo na inércia. Às vezes, a pessoa não age, mas se você for, ela reclama, 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 mas ela não age. Se aquilo está trazendo um desconforto, mas ela não tem uma ação, ela está tendo um ganho positivo com aquilo. É como se eu dissesse, meu marido é um grosso, porque olha, onde já se viu, porque me trata mal, porque não me escuta, blá, 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 blá. Mas aí você me encontra, né? Seis meses depois, eu estou com a mesma conversa. Meu marido é um grosso, me trata mal, blá, blá, blá. Daí você me pergunta, nossa amiga, mas por que você não se separou dele? Quem que paga a minha viaginha para Paris, que eu vou todo ano? Entendeu? Então, eu estou dando essa brincadeira aqui, mas é que muitas vezes a gente reclama de algo e não muda. Se não muda, tem um ganho secundário ali. É como na coisa do emprego. Ah, porque eu não estou bem no emprego, porque eu não sou reconhecido, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Um ano e meio depois vem a mesma conversa. Qual é o ganho secundário? Cara, não é fácil enfrentar o mercado de trabalho. A gente tem que se aprimorar, a gente tem que estudar, a gente vai concorrer com gente que é preparada, você vai ter que ter bravura, você vai ter que ter coragem. Então, está ruim, mas está bom. Então, é muito interessante. Mas e você vai tirar meu prazer de reclamar? Porque é sério, tem gente que tem prazer em reclamar. É só utilizar. Qual é o problema de reclamar? É possível? Esse é um ponto. Reclama. Então, exato. Então, é uma coisa. Muito legal. Lógica, porque tu vai reclamar. Mais daquilo, você vai ganhar mais daquilo. Eu ouvi outra, você falou de agradecer, né? Agradece que a graça desce. Eu vi um negócio desse assim, né? Parece senso comum, mas é tão carregado de sabedoria profunda, não é mesmo? Então, gente, quando nós vamos implementar uma mudança, não adianta você, de repente, querer fazer uma coisa e ter resultados que te distanciam daquilo que você quer e você se maltratar, se diminuir, deixar ter o crítico interno, sabe? Porque nós somos muito cruéis conosco mesmo. Então, eu sempre pergunto para quem eu atendo, né? e que a gente faz mapeamento de perfil comportamental e tem uns lá que vem com o crítico interno assim que só deu olhar para o índice e eu já assusto. E eu sempre pergunto, né? Se você faz uma análisezinha, conversa com você, se você tratasse os seus amigos mais queridos da maneira como você se trata, teria alguém perto de você? Né? Então, é muito importante que na jornada evolutiva nós nos abracemos ao desconforto, porque ele vai trazer a evolução, mas a amorosidade também. Então, quando você quer uma mudança, mas de repente aquele resultado não está acontecendo, ao invés de você se machucar, campo de forças de Lewin. Levanta quais são as forças que estão restringindo, dá nome a elas. O cérebro, quando você começa a escrever, o cérebro entende que você já está trabalhando naquilo. Gente, é muito legal. E aí, né, para a gente finalizando, com o objetivo em mente, é sempre bacana ter a clareza do que que você quer, o que que aquilo vai te trazer, quais são as forças restritivas, para daí você realmente dominar as bichinhas. então, o que que eu vou fazer, por que que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso, e que resultado eu quero obter com isso. É a gestão da própria vida, né? E aí, para a gente poder, encerrando, uma coisa que é bem importante também olhar, que é muito comum da natureza humana, a procrastinação. Procrastinação Procrastinação é o ato de adiar ou postergar tarefas, decisões ou obrigações, muitas vezes substituindo-as por atividades menos importantes ou mais agradáveis. Esse comportamento pode ser motivado por diversos fatores, como medo do fracasso, falta de motivação, perfeccionismo ou sobrecarga emocional. A procrastinação pode levar a sentimentos de culpa, estresse e insatisfação, prejudicando a produtividade e o alcance de metas pessoais e profissionais. Reconhecer e compreender as causas da procrastinação é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento e promover uma gestão mais eficiente do tempo. Mas o que que me entristece? Me entristece quando eu ouço que as pessoas trazem a procrastinação no nível da identidade. Então, eu sou procrastinador. Eu sou. Eu sou. E quando você traz a procrastinação no nível da identidade, você está tendo uma distração muito grande de uma oportunidade de autoconhecimento. Então, vamos lá. Ao invés de reproduzir, né? Eu sei que... O que é procrastinação? Todo mundo sabe o que é, né? Aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. Mas, então, a procrastinação ela pode ser um caminho muito legal do autoconhecimento. E em que sentido que a procrastinação ela pode ser um caminho muito legal de autoconhecimento? Quando você começa a ficar atento a você mesmo, o que você procrastina? Primeira pergunta é ter a clareza. Porque a gente... Quem que procrastina algo que é bom, gente? Assim, a menos que você tenha medo que aquilo, né? Mas, primeiro entender o que é que você está procrastinando. Primeiro ponto é esse. E aí, colocar a procrastinação numa cadeirinha do teu lado e começar a conversar com ela. Eu estou procrastinando por conta do prazer do momento presente? Então, vamos imaginar. Tem lá um monte de louça para lavar que ficou do jantar, mas eu estou assistindo série e está tão legal e eu vou continuar assistindo série. Eu estou procrastinando pelo prazer do momento presente, né? Mas, eu posso estar procrastinando porque aquela tarefa eu estou percebendo como algo muito difícil e que eu percebo que talvez eu não tenha o conhecimento necessário para fazer aquilo. Então, vamos supor, me pediram uma planilha do Excel, sabe? Daí, toda vez que a gente não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo, a gente vai empurrando, empurrando. Outro ponto pode ser a procrastinação que você não tenha determinada clareza do que que você vai fazer. Então, eu sei que quando, às vezes, enquanto autora, eu sei que eu procrastino quando eu não tenho clareza daquilo que eu quero escrever, daquilo que eu quero passar. Levanto o centro, vou tomar Coca-Cola, vou passear com o Tel, vou arrumar armário, só não vou escrever. Mas por quê? Eu não tenho clareza. Outro ponto que pode levar a pessoa a procrastinar é não ter a compreensão do propósito. Por que é que eu vou fazer isso? Quando eu tenho a consciência do propósito, eu enfrento aquela tarefa que talvez não me seja tão agradável assim, tá? Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui relacional, que você tem alguém que tá sempre que reclama tal, 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 e você procrastina, visita, procrastina, procrastina. Mas se você tiver a clareza do propósito que de repente você vai lá, você vai contribuir, você vai servir, você vai oferecer o teu tempo, você fala, tá bom, deixa eu ir lá. Então, a questão da clareza do propósito. Outra porta pra procrastinação pode ser a questão de você não ter os prazos adequados na tua mente. Então, tem inúmeras outras, né? A causa do perfeccionismo. Eu não vou fazer o bom, eu não vou entregar o bom, porque eu sei que dá pra melhorar muito ainda. Então, o convite aqui é pra vocês olharem também em situações de que, poxa vida, eu queria tanto que isso acontecesse, mas eu sou um procrastinador. Não, parou, para, estátua, congela. Começa a entender qual é o motivo, porque quando você começa a fazer essa investigação, mas eu tô pelo prazer, tá? Mas o prazer, o que tem atrás desse prazer? Fuga do quê? Por que eu não quero enfrentar? E é muito legal que quando nós começamos a olhar essas coisas que nos desagradam com essas janelas, né, de autoconhecimento, é tão bacana, ele falou, a mente precisa ser enganada, né? Uma maneira que eu uso pra driblar o meu presentismo, essas coisas da procrastinação, porque a gente tem, né, gente? Ó, e como tem? Eu gosto de desdobrar os três eus, o eu do passado, o eu do presente, e o eu do futuro. Quantas situações que o eu do presente rebola, tem que apagar incêndio, tem saia justa e tem que se virar nos quinze, porque o eu do passado não fez o que tinha que fazer? Então, pode perceber, né? Então, vamos lá, o eu do passado não lavou a louça, o eu do futuro, ele vai tomar café com aquela cozinha toda bagunçada. Agora, quando o eu do passado lava a louça e arruma a cozinha, ele tá mandando pro eu do futuro a oportunidade de começar a experiência de um dia limpo, num lugar limpo, organizado, tomar um café bacana, do que você acordar lá, né, com um olho aqui, outro aqui, acordar tudo groga, porque eu acordo groga, chega lá e ainda tá tudo sujo. Olha que beleza! Então, o que que acontece, gente? É muito legal pra nós começarmos trazer pra terra e ancorar as ações quando nós pensamos, não, mas pera lá, o eu do presente tá querendo ficar aqui vendo série, não vou lavar a louça. Daí você pensa, mas é sério mesmo, produção? Que eu vou querer que o meu eu do futuro acorde naquela bagunça? Não, vamos lá, vamos dar um jeitinho. então isso ajuda ao eu do presente quando ele toma consciência, quando ele tem piedade do eu do futuro dele, ele passa a fazer as coisas, né, então, e passa até resistir às tentações, por exemplo, se você tá de dieta, aquela coxinha, né, aí o eu do presente resiste bravamente porque ele tá com compromisso com o eu do futuro. Mas é muito interessante, né, você pode perceber se você, se o eu do passado sabia que o carro tava com problema, o eu do presente foi viajar, o carro quebrou na estrada. Destino, Deus quis assim, ah, mas que legal que é escutar isso. Não, meu, então, vocês estão entendendo, quando a gente desdobra os três eus, é um negócio tão simples, mas ajuda tanto a fazer, né, o compromisso pra você gerar área de manobra e de leveza pro teu eu do futuro. Então, meu povo, era isso que eu pensei. O tempo que a gente tem, né, eu quero agradecer a vocês aqui, trouxe aqui umas frasezinhas só pra gente poder pensar. superar a procrastinação é libertar-se das correntes do adiamento, permitindo a alegria da realização floresce a cada conquista. Então, assim, eu quero agradecer demais a disponibilidade, a elegância, a abertura, a amorosidade de vocês. Vou deixar isso daqui com a Vivian, daí a Vivian encaminha, né, e olha, eu só tenho a agradecer, gente, eu fico por aqui e muito obrigada mesmo pelo tempo e pela presença de cada um de vocês. Obrigadão, gente. Até a próxima!